Oi, eu sou a Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Sonia Francine, estou aqui no SampaCast para falar um pouco, para falar muito, na verdade, da minha história pela cidade de São Paulo, todas as desventuras em série. Se inscreve no canal da Câmara São Paulo no YouTube e não perca!